Música És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Para casa voltarei Ele veio com riscada Hoje é suave, suave, suave Tô numa cachoeira Tô numa cachoeira Não sei qual Nós vamos numa cachoeira Cachoeira Isso aí Pédal suave hoje Valeu Rapaz aí Música 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 És adorado entre nós Tão desejado aqui Mas nada se comparará Com a glória que adivinou Eu não sou daqui Pra casa voltarei Ele vem me buscar E com ele eu irei Eu não sou daqui Pra casa voltarei E olha o que tem na minha mão É manga não É uma jaca Olha ai filho É muita Aqui ó Nós tememos uma Mas tem algumas outras ali no pé Nós não vamos arrancar não E olha que nós estamos na pista Olha ai Uma delícia Baixo Baixo Bom dia Estava eu passando ali Naquela pífala em cima Eu e o amigo Alexandre De repente Ah Isso é incrível Eu escutei Poxa Posso até confundir Mas eu escutei Falar assim Caedson 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 Eu olhei pra trás E essas abas ai Mas olha o que estava me chamando Goiás Uh Não quero essa aqui não Mostra um pouquinho Aqui ó Pai muito E agora se tem bicho Porque senão não se come Ok Aliás Pai aqui ó Pai Pai Pois amarece Jesus 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 Mas a igreja Será arrebatada No pisca de olhos Acontecerá Mais a igreja Será feita agora No risco de olhos Acontecerá E esse voar O Messias aguardado Ele vem me buscar E esse voar O Messias aguardado Ele vem me buscar Oh, aleluia! Cheguei no meu destino Vamos dar uma olhada Aqui está muito show de bola Olha quantos aposentados ele tem aqui Segunda-feira, olha só Segunda-feira Igreja será arrebatada Nós iremos para lá Então depois a sua volta Me diga, me diga Uma segunda-feira como essa Eu vou dar um mergulho Claro, não vou então Vou mergulhar Olha como está bonito aqui Já está louco Valeu, filho? Vamos dar uma olhada agora Faz aí Olha aí, fizeram a obra bonita aqui Ok? Faz aí Tu és tudo o que eu mais quero Vai, eu amo sua princesa Meu sorriso é vida em mim Eu sigo em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Vamos, vamos, vamos Vamos Vamo Aê, la sacudite Aê, tamo por A um maneta, não Aê, magrinho, pah Olha, 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 ele vai me arrumar. Bora, vai por lá. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Jesus, aliás Ah, eles valorizaram bastante aqui Agora quero ver Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz ficou em meu ser Quero morir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória e poder Pois a tua glória eu quero ver Eu te quero Eu não quero mais 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 Obrigado.